Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças da pré-temporada que foram anunciadas pela Riot Games para novembro. O level 30 não é mais o limite, agora você vai poder passar de level 30 e o IP não vai mais existir. Então vamos ver com o que isso vai mudar, o que isso vai afetar o seu jogo. Como todo mundo sabe, em toda pré-temporada a Riot faz muitas mudanças no jogo. Eles testam muitas coisas e as mudanças viram um novo jogo que a gente tem que reaprender a jogar. Esse ano não vai ser diferente, a pré-temporada deve começar em novembro, foi anunciado ali que essas mudanças iriam entrar. Então eles estão preparando muitas coisas para, como eu falei, o jogo ficar realmente diferente. Duas delas que foram anunciadas são, você vai poder passar do level 30 agora, então o level vai ser meio que infinito. 31, 32, 100, 200, 1000, não sei até onde vai, se vai ter um limite ou não, isso também não foi falado. E o IP não vai mais existir, a moeda do jogo vai mudar, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Há um tempo atrás também eles anunciaram as runas novas, então as runas antigas não vão mais existir, eles vão dar um refound para quem tem as runas, página de runa e etc. Mas isso eu deixo para explicar depois, eu posso até deixar um link aqui na descrição explicando a parte de runas. O vídeo agora é focado para falar sobre o level 30 e os IPs. Vamos começar falando então do IP que vai mudar, ele vai se tornar essência azul. Sabe hoje quando você entra lá na parte de espólio e você tenta trocar ou desencantar uma skin e ele te dá a essência azul? Esse vai ser o IP do jogo. Foi explicado que o valor não vai mudar, então por exemplo, 100 de IP vai ser 100 de essência azul. Se um campeão na loja custa 4.800 de IP, ele vai custar 4.800 de essência azul. Grande ponto agora é que aquela essência azul que você desencantava de uma skin e acabava não usando para nada, ela vai virar dinheiro para você poder utilizar na loja também para comprar campeões e outras coisas. Então eles vão transformar tudo numa moeda só e essa moeda você vai poder conseguir de diversas maneiras dentro do jogo. Com isso, podendo ficar muito mais fácil você comprar as coisas sem ter IP, essência azul, essência laranja e etc. Vai ser tudo essência azul e aí você vai poder utilizar no espólio, na loja de skin, campeão, etc. Então achei bem bacana, é uma mudança inicial aí. Claro, é sempre um teste que eles fazem na pré-temporada para saber se vai dar certo ou não, mas acho que a ideia inicial está bem bacana de essência azul com IP. Eles também anunciaram que no final do ano vai ter uma loja exclusiva de essência azul para você dentro do jogo. E nessa loja exclusiva você vai poder comprar skin, vai poder comprar ícone e um monte de coisa exclusiva, além de skins ultra raras, como eles falaram lá do Earth Warwick, que é maravilhosa e é muito difícil de você conseguir. Então eu tenho muito IP guardado, se você tiver aí aproveita e guarda o seu IP, que quando ele virar a essência azul, quando a moeda mudar na pré-temporada em novembro, no final do ano, em dezembro, deve vir essa loja para você poder comprar e gastar sua essência azul com coisas raras, com coisas novas. Acho que vai ser bem bacana aí, eu estou guardando para comprar essa skin do Earth Warwick. Warwick, é o Earth Peixe Boi, acredito eu que é o nome da skin. Então, estou bem ansioso para essa loja. Todas essas mudanças no IP, se tornando essência azul e tal, vai ficar ainda mais fácil de você conseguir campeões novas, coisas novas, principalmente em levels mais baixos, quando você está começando a jogar. Então, eles vão mudar bastante como funcionam os baús. Os baús vão poder vir até duas coisas diferentes e não só uma. Então, você vai poder ter uma chance de tirar coisas a mais. A Riot está implementando também um sistema de anti-azar, aí eu diria. Então, vamos supor que você tirou três baús bem ruins. Três baús, você tirou coisas muito ruins que você não vai usar. Num quarto ou num quinto baú, você pode tirar uma skin rara, ou um campeão difícil, alguma coisa desse jeito. Então, é para você não ficar tirando muito baú. Com azar, eles vão implementar esse sistema anti-azar aí, para você ter um pouquinho de sorte também e conseguir tirar coisas boas nesses baús. Agora, vamos entrar na parte do level 30, do porquê ele vai mudar, porque isso vai ser muito importante e vai estar junto aí com essas essências azuis, como eu falei, com o novo sistema de compra da loja do jogo. Hoje em dia, quando você termina uma partida, você ganha IP. Às vezes você ganha mais IP, você venceu, às vezes você ganha pouco IP, mas terminou a partida você ganha IP. Eu jogo desde 2010. Já ganhei muito IP nesse jogo. Então, tem horas que eu não tenho mais nada para fazer com esse IP. Tenho muito. Tenho mais de 70 mil de IP lá guardado. Como vai funcionar agora? Eu sei que muitos de vocês jogaram outros jogos que funcionam nesse esquema. Sempre que você passar de level, você vai construir uma caixa, aquelas caixas de espólio. E essa caixa de espólio vai te dar uma recompensa. Do level 1 ao level 30, que seria um jogador começando a jogar, essa recompensa vai ser mais provável que venha campeões. Assim, quando você passa de level, você ganha campeão. Então, você não tem que gastar tanta essência azul para comprar outros campeões ou para comprar outras coisas. Então, o jogo vai ajudar os jogadores novatos a ganharem campeões. Agora, a partir do level 30, level 31, 32, 33, 34, 1000, 2000, não sei qual vai ser o limite, se tem limite, se não vai ter, não sei. Cheguei no level 100, além de ganhar uns ícones diferentes, exclusivos do level que você está, esse baú vai poder vir. Skin rara, emote exclusivo, ícone exclusivo de invocador. Chegou no level 100, ganha em tal ícone. Então, se o cara tiver aquele ícone, você sabe que a conta dele é no mínimo level 100. Então, eles estão personalizando ainda mais o League of Legends. Para todo level que você passar, você ganha um baú. Você não vai mais acabar a partida e ganhar IP. Ganhou um baú, você vai tirar a essência azul, vai poder tirar a emote, vai poder tirar campeão, vai poder tirar a skin. Tudo que o jogo pode te dar. Eu achei isso bem bacana. É sempre muito legal você personalizar, deixar a conta de cada um ainda mais único. Eu vou poder ter uma coisa que, se você ver, você vai falar Nossa, eu sei que ele passou de level 300, 400 e etc. Então, acho que isso é um ponto bem legal. O jogo já está há 7 anos aí tendo IP e etc. Então, muda muito da mecânica do jogo. Vai fazer com que a galera queira upar, queira pegar level. Então, eu gostei bastante. Mais uma mudança que vai entrar junto aí com essa parte de essência azul na pré-temporada. Então, essas são as duas grandes mudanças que vão chegar aí na pré-temporada. Junto com as runas, com outras grandes mudanças que, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais aqui. Vai rolar um sistema de refound, como eu falei. Eu estava vendo aqui por cima. Eles vão dar, para quem comprou página de runa, para quem comprou runa, eles vão dar a essência azul. Então, a cada quatro páginas de runas, você vai ganhar 1.500 de essência azul. É uma coisa assim, para quem gastou a RP, poder ter a essência azul como IP. Como IP, mas não vai mais existir. Poder ter a essência azul em torno disso. E você não perde as runas, as páginas de runas. As runas, você vai acabar perdendo, porque elas vão deixar de existir. Vai mudar todo esse sistema. Mas o que eu gostei é isso. Você vai poder passar de level agora de uma maneira infinita. As suas recompensas vão ser mais personalizadas. E conforme o maior level que você pega, as recompensas vão ser melhores ainda. Gemas, skins raras, etc. E agora, a essência azul é o novo dinheiro do jogo. Isso chega em novembro. É o novo dinheiro do jogo. E aí, você não vai ser surpreendido. Vai poder ter dinheiro tanto de partida quanto de baú. Tanto de desencantar campeão ali no espólio, etc. Então, vai ter muitas maneiras de você conseguir a essência azul. Acho que o jogo vai se tornar muito mais fácil de conseguir as coisas que você quer. Tanto campeão quanto skin. Muito mais personalizado. Fora que as recompensas vão ser muito mais recompensadoras aí. Por você estar passando muito tempo jogando. Ou passando muito tempo construindo alguma coisa para conseguir algo que você queira. Beleza? Essas são as grandes mudanças, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Se eu falei alguma coisa errada e vocês entenderam de outro jeito, também deixem aí nos comentários. Que eu posso estar tirando essas dúvidas para vocês. Muito, 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 muito obrigado por terem assistido. Espero logo poder passar do level 30 e pegar meu level 4000 aí no League of Legends. E é nóis. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.